Gente, depois do tente não rir, veio aí o tente não chorar. A gente é muito durona, não choramos fácil, então vai ser um desafio aqui pra gente. O desafio é tentar fazer chorar, porque eu não sei se eu consigo não. Eu acho que a gente não vai chorar até chegar ao final do vídeo. E você aí também participa do desafio com a gente. Vamos ver se vocês vão chorar e depois deixa nos comentários se vocês choraram ou não. Eu sou muito mole pra chorar, quando eu vejo uma pessoa aqui eu gosto chorando. Quando eu vejo uma pessoa que eu gosto triste, sofrendo, passando por alguma situação difícil. Aí, gente, aí fica difícil segurar, mas eu não sei se eu choro. Eu chorei esses dias por besteira. Às vezes eu choro de felicidade, às vezes eu choro vendo como minha vida tá boa, assim, entendeu? Mas com vídeo emocionante assim, não sei, vamos ver. Oi, eu sou a Tatá e eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E nós somos o Dragbox. É! Dragbox. É! Meus amores, estamos com a meta de 300 mil inscritos nesse canal. Então, se você assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito, aperta aí pra gente no botão de se inscrever, por favor. Não custa nada pra você, mas pra gente vale muito. E se você já é inscrito e você gosta de consumir os nossos conteúdos que vão de domingo a quinta-feira, seis horas da noite, toda quarta-feira tem um episódio só pra apoiadores lá na Aurelo. E no Apoia-se, que custa 10 reais mensais. E no 10 reais mensais você vai ter acesso a mais de 50 episódios do Dragbox Sem Filtro, que é o nome do nosso podcast secreto, exclusivo, premium, que é só os mais mais que escutam, entendeu? Só uma abração, entendeu? E semana passada saiu com a minha mãe xingando o povo que fala mal da gente, xingando os haters que deixam os comentários feios. Foi na época da manhã pra ler e pra xingar todo mundo. Foi, ó, um bálsamo. E, ó, gente, eu vou ler o título do vídeo pra gente já supor aí se a gente vai chorar ou não. Eu acho que você não vai chorar, porque você é muito difícil de chorar. Com nenhum. Você é muito... Eu acho que você não chora. Será? Eu já chorei com o filme. Quer que eu diga um dia aqui que a Olive chorou, gente? Eu vou falar pra vocês e foi muito fofinho. Quando a gente tava aqui em São Paulo... Imaginei, eu vou contar a história, eu já choro contando a história. Eu tava aqui em São Paulo e a gente tava... Acho que foi ano passado, a gente tava nesse apartamento aqui já. E a gente, tipo assim, gente, eu sempre tive um sonho muito grande de mexer com maquiagem, fazer as coisas e fazer tudo que eu faço hoje em dia. Eu só não sabia que esse era o sonho. E aí eu cheguei muito felizinho, tipo assim, na hora. Falando assim, ai, Beto, tão feliz. A gente tem tanta coisa hoje em dia que eu sonhava em ter. Tanto produto e a gente tinha comprado coisa nesse dia. E lá, 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 e contando as coisas, eu falei... Quando eu vejo, gente, a hora eu tô chorando, assim, na cama. Eu contando que você tava chorando na cama. Eu lembro. E você chorando na cama. E bem emocionada e bem fofinha. Então, em algumas situações do dia a dia, você se emociona. Só que eu não consigo adivinhar. Só quem viveu sabe, né? Ó, o título é o seguinte. Ela reformou a escada, mas não pintou o degrau dele. Você acha que você vai chorar com esse vídeo? Ai, acho que não. Eu já assisti esse vídeo. Eu também já. Acho que tá. Eu também já vi. Eu me emocionei, mas eu não chorei. É. Vamos ver se agora aqui vai bater diferente. Vamos ver o desafio junto com vocês de casa, viu? Vamos lá. Ah, e o cachorrinho dela faleceu, gente. Pra quem não tá entendendo. E ele faleceu bem naquele degrau ali. Ah. Ela fez tipo um memorial, ó. E não pintou aonde ficou a marquinha dele. Ah, e é tão fofo, né? Mas não chorei. Não chorei também, não. Tava me segurando aqui. Ai, gente, o desafio é não chorar. Se eu não conseguir. Eu achei lindo esse vídeo. E ficou ali pra sempre, né? Marcado na escada, gente. Foi muito fofo o que ela fez. O que que faz chorar você faz? Se você parar assim, a primeira coisa que você fala assim... Ah, uma coisa que faz você chorar. Ah, histórias que passam veracidade, assim, sabe? Tipo, sei lá. Reencontro de pessoas que não se veem há muito tempo. Esse tipo de coisa. Você sabe que o pior que eu falo... Que eu me identifico, geralmente. Coisas LGBTs, filme que gay morre... Nossa, choro horrores, que eu já fico me colocando no lugar. Eu falo que eu sou difícil de chorar, mas tem situação que eu sou muito chorão, né? Sim, eu acho que você chora fácil. Eu choro, tipo assim, horrores... Você falou que chora difícil, mas... Ó, e eu vou falar... E o pior que eu pra você dizer, gente... Eu sou uma pessoa que pensa nessas coisas que eu sei que Maria e mãe estão assistindo isso. Eu tenho medo de falar delas assistirem e elas se emocionarem lá longe de mim. Com o quê? Mas no dia que a gente levou elas pro aeroporto, eu não choro mais em despedida. Mano, eu tô quase chorando só em falar. Olha a Hansel, mole. E aí eu tava deitada no sofá e eu vi a foto delas no celular e enchi o... Aí desceu uma lágrima, sabe? Ai! Vamos pro vídeo! Já tô emocionado de graça aqui pra vocês! Beijo de talão de Maria com vocês. Nossa, eu tô fodido. Eu falei esse vídeo, eu não vou chorar pra nada. Eu já tô com o edadão. Nem saia, deixa eu ler o título. Eu nem sei o que que se trata. Bombeiro emociona a mãe ao raspar próprio cabelo para apoiá-la em tratamento contra o câncer. Ai, gente... Ai, gente, acho que esse momento deve ser muito difícil, assim. Porque o cabelo mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Sim. E é meio que aceitar que tá acontecendo aquilo, né? Tipo, é um... É meio que... Ah! O barbeiro fez... Cabelo cresce, gente. Gente, agora assim, eu já tô meio emocionada aqui, mas o que eu tô mais jocada é essa máquina que ele passou de primeira e tirou o cabelo toda uma vez. A máquina tá boa, menina. E eu tentando fazer uma comicidade aqui pra ver se a lágrima volta pro corpo, entendeu? Tadinho. Ai, mas eu acho fofo. Eu acho um gesto muito bacana. Também acho muito fofinho. Até porque não custa nada, né? E ele cortou do outro menino também. Olha, todo mundo junto. Ai. Ai, que fofo. Ela ficou emocionada com a atitude. E o outro também vai. Passada. Todo mundo cortou. Não tô chorando. Não vou nesse lado, mas não tô chorando. Vamos de braço. Tá muito longo esse vídeo. Ai, gente. Que vez, menina. Eu vou chorar em todos. Eu falei... Deixa eu ver o título. Pai diagnosticado com Alzheimer, lembra de sua filha momentos antes dela se casar. Você acha que você vai chorar com esse? Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou me emocionar com esse. Eu acho que eu vou me emocionar com esse. Eu já perdi. Já tô... Já perdeu o desafio. Ai, eu não queria ódio. Mas eu me emocionei bastante com isso. Acho que deve ser muito difícil, assim, né? Essa doença. Porque a pessoa, tipo... Não lembra de você. Nossa, deve ser, tipo... Muito difícil. Muito difícil. E você tem que lutar baseado no amor que você lembra que a pessoa tinha por você. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... O pior é que tudo que eu for falar nesse vídeo agora vai ser difícil. Porque eu tô emocionado. O cílio vai já descolar. Mas, tipo assim, gente... A maquiagem é boa, menina. Eu já imaginou o teste de maquiagem. Será que é a maquiagem da maquiadora? Será que aguenta pra... Eu não fiz muito resistente hoje, não. Será que a mão também que durou mais que a da maquiadora lá de noivas? Não, eu não passei um fixador. Eu não passei uma blindagem, gente. A gente se maquia três horinhas depois e tá tirando. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, tipo assim... Eu queria falar em algum vídeo. Eu tava pensando nesses dias... E eu acho que esse vídeo com esse caso é bonitinho pra falar. Que, tipo assim... Eu tava pensando muito sobre relação, tipo, com o pai, assim... Porque o que resta é o sentimento do filho, né? Porque se o pai não lembra de você e tudo mais, que resta o sentimento do filho... Gente, aproveita esse vídeo. E esse é o sinal pra você tentar melhorar a relação com as pessoas dentro da sua casa. Ou com o seu pai ou com a sua mãe. Se você vê que vale a pena. Se você vê que consegue. Eu lembro que quando eu morava com mãe... Eu sei que é um pouco assim palestrista, gente. Mas eu vou falar porque eu tenho vontade de falar isso. Acho que eu nunca contei. Quando eu morava com mãe, a gente brigava muito. A gente, tipo assim... Ah, e pessoas morando juntas, a gente briga, discute e tudo mais. E teve um momento da minha vida que eu falei, tipo assim... Daqui, tipo assim, 30 anos eu vou estar me arrependendo que eu não melhorei minha relação com ela o mais rápido possível. E eu lembro que como mãe é baixinha, vocês sabem que mãe é miudinha e eu sou mais alto que ela. E eu lembro que eu comecei a desarmar ela toda vez que a gente ia brigar. Toda vez que a gente ia discutir, eu ia lá e dar um abraço nela. Ela ficava com raiva no meio do abraço, ela começava a rir e fazia palhaçada. Então, tipo assim... Gente, tomei como sinal pra vocês melhorarem a relação de vocês com as pessoas que estão na sua vida. Porque daqui a uns anos vocês vão, tipo assim... Putz, gente, o meu maior sonho... Eu não sei quem vai primeiro, se eu vou primeiro, se ela vai primeiro. Mas eu sei que a minha maior vontade é de poder olhar um dia assim pra frente e falar assim... Caralho, a gente se dava bem, a gente viveu bem, sabe? Então, usem aí de sinal pra vocês. Quem estiver precisando, se você achar que aquele sinal faltava na sua vida... Esse é o sinal. Ela tá mandando sinais hoje. Ah, eu sou sinalista. Eu tô parecendo um semáforo. A Dele se emocionou ao descobrir que um homem que estava sozinho... Segurava o celular com a foto de sua esposa tentando mostrar pra ela. Eu já vi esse vídeo. Já? Eu nunca. Já. Gente... Eu não sou o que eublei. Eu vou assistir... Eu prometi o que eu consegui fazer isso... Eu não sei o que a gente fala... E aí eu perceber uma história de um homem que mora com a foto de sua esposa tentando... E aí o homem que as vocês um winter... O homem que jovem, você que ela manda... Eu acho que é seu roga o meu f Fellows Fluminense... E eu não acredito que ela está aqui. E eu realmente me... E eu estouari teilerel em que é?! Eu amo isso. Estou muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa por você. Aí, quando vê, era a mulher numa chamada de vídeo. Já pensou, né? Sinto muito pela sua perda. E a mulher diz, Êêêêê! Mas eu amo que ela... ela deduziu que era uma mulher de vídeo. Ai, bebê, às vezes ele deu assim, entendeu? Tipo assim, às vezes ele confirmou. Ai, gente, eu já chorei tanto com a música dessa mulher. Eu acho que é só o toque de Samoa Like You no fundo, assim, já me deixa assim, ó... É pra se emocionar, né, gente? Tu é doida, é pra você... As músicas já são emocionantes, aí ainda ela fala isso no palco, o povo deve ter desabado lá na hora. É pra sair de lá só as tiras, só as tiras. Gente, só as tiras, pra quem não sabe, é quando você tá toda acabada, entendeu? A regionalidade nova que a gente... É, só a capa da gaita. Só a capa da gaita, só as tiras, é isso aí, entendeu? A gente usou bastante quando a manhã voltou, pegou. Tudo aqui em casa era só as tiras. E o Zeckli, ó... A criança fica na porta querendo a bola, mas o pai não tem dinheiro para comprar. Ai, gente... O vendedor se sensibilizou e deu a bola pra criança. Meu Deus, bebê, que vídeo é esse que você tá botando a última gravação do dia, dia corrido. É, tem que ser a última, porque... Porque o vídeo vai borrar. É, tem que ser a última gravação do dia. É, tem que ser a próxima gravação do dia. Amém. Passada, isso foi uma imagem de câmera? Acho que foi. Gente, chocada. Eu lembro, pior que vem na minha cabeça que agora, lembro essa tipo assim de... Quando eu era criança a gente, tipo mãe e mãe e meu pai já passaram por fases que eles realmente eram muito difíceis pra eles. Que eles não conseguiam nem comprar o leite que meu irmão ia beber e tudo mais. Era meu tio que ajudava, eu tive essa fase. Quando eu nasci as coisas já estavam um pouco melhores, mas não é... Melhores no nível tipo assim, ai você pode ter o que você quiser. E eu lembro do dia que a gente tava lá em Horebe, e lá em Horebe tinha um negócio que era tipo um... Hoje em dia demoliram lá e tipo era um canto que tinha um monte de vendinha que é dias da semana. Como não é uma cidade grande, então tinha um dia da semana pra outros vendedores de outra cidade ir lá e vender. Tipo uma feirinha. É, tipo uma feirinha, mas era um lugar fechado. E eu lembro tipo assim de ver brinquedo numa loja, e essa loja desse homem tem até hoje lá. Ai gente, eu acho que não faz mal porque eu também falo, se não tem problema eu tô falando bem. E o nome do era Beck, ele tinha uma loja lá, ele tem essa loja, ele é conhecidíssimo em São Zé até hoje. E tipo lá, eu lembro que uma vez eu fiquei olhando pra um boneco e eu lembro que ele tirou e me entregou, sabe? Tipo assim, a gente não tava passando... A gente deu um boneco? Sim, me deu, tipo a gente não tava passando necessidade, mas a gente não tinha esse dinheiro pra esse tipo de coisa. Pra coisa super... Isso, mas tipo assim, você vê que tipo assim, é um boneco que eu não sei se durou e tudo mais. Mas pra mim isso lembra até hoje, gente. Então esse tipo de coisa talvez às vezes muda o jeito que vai ser a vida de uma pessoa, uma boa ação dessa, sabe? É, porque às vezes ela... Como uma pessoa teve empatia com ela, ela também vai ter essa empatia por outras pessoas depois, sabe? Ai gente, é... Que é muito legal. Isso é uma coisa que nem todo mundo tem essa gentileza, né? No coração, assim, de ver uma criança que claramente não teria condição de comprar, vai lá e dá de graça pra criança. Tem gente que não tem, tem gente que é... Coração de pedra e não faria uma coisa dessas. Sim. Mas é muito legal saber que tem gente que faz. Ainda mais pra uma pessoa aí que no caso, tipo, você vê que o pai tava falando, ai não pode, tipo, o pai tava tirando e a criança queria muito, sabe? Ó, o próximo. Reação das crianças ao ver Ariel no live action de A Pequena Serena. Ai, gente. Ai, a das crianças negras, né? Assistindo, acho que eu ouvi isso. Ai, gente, esse é muito lindo. Eu já vi na época que saiu, mas é lindo demais, gente. Eu acho que ela é branca. Ah, ela é! Isso é real? Eu queria que eu pudesse... Ela é uma mulher nele. Ai, é lindo, né? Esse. Ai, gente, esse é lindo demais. Ela é branca! 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 Ai, gente, a She's Like Me é lindíssimo, né? E vem aí o show da Queen! Um segundo, a Oliva se recompou pra ela falar alguma coisa. Ai, gente, representatividade é isso, né? Tipo assim, no caso aí, é uma representatividade que não é minha, mas pra gente também toca, né? Num lugar de ser gay e tal. E não se vê representado dessa forma nos filmes. Hoje em dia, lógico que muito mais, mas eu lembro de quando eu era criança, né? Tipo assim, a gente quando começou a se entender como gay, também não via, tipo, você ser representado de uma forma bacana. Você era usado lá pra servir de chacota, pra fazer hetero ri, mas assim, dessa forma bonita de ver um amor entre dois homens, ou sei lá assim, entre duas mulheres. Tipo, não é uma coisa que a gente tem referência de quando era criança poder ver e poder normalizar e poder se ver dentro daquilo também. E tipo assim, olha o tanto que demorou, né? Pra ter uma representação assim, tão grande, né? Como a Ariel, que é tipo uma princesa muito famosa, muito antiga. Nossa, uma das favoritas da Disney, né? É, tem outras princesas. Tem a da princesa e o sapo, que é negra e tudo mais. A Diana. Mas assim, querendo ou não, ela não é tão conhecida. Então, quando você pega uma princesa que a Ariel é super conhecida e coloca uma atriz negra pra fazer, muda muito, tipo, pra quem vê essa representatividade no filme. Não deveria importar tanto, né? Porque no fim das contas, tipo assim, a cor da pele da Ariel não mudou em nada a história dela, não mudou nada. Ela é uma sereia, gente. Sereia não existe. É, a sereia nem tem. Eu, hein? Gente, aí o povo, ai, mas... Ai, a gente aí tem outro tipo de coisa, o povo, ai, mas tá mudando cor de personagem. Ai, gente, como que é? A Malévola é verde? A Malévola é verde, ninguém reclamou. O Shrek é filme, né? Não, eu tô falando tipo de adaptação do personagem. A Malévola é verde com os negócios do rosto e ninguém reclama. Entendeu? Mas acho muito lindo, é muito fofinho, tipo, ver as meninas se identificando na Ariel, sabe? É lindo demais, gente. E vem aí, você já perdeu também, parabéns. Isso. Vamos ver o próximo, como que é. Senhora se emociona ao rever a melhor amiga no aniversário de 90 anos. Sabe por que eu parei, ó, essa aqui agora, antes disso? Eu parei pra pensar, tipo assim, imagina a Cybele editando também. Deve estar chorando horrores. Será? Deve estar editando e chorando horrores aí, gente. Ah, que fofas. Ah, que linda! Ah, eu amei, gente. Eu achei muito fofinho. Não chorei, mas eu fiquei emocionado. Eu mexi o olho d'água em tudo. Não chorei de nada até agora. Não chorei. Ah, pra mim, esse tanto de água que tá no seu olho já conta como um choro. É quase uma represa. Eu quero saber. Bom, bom, é meio que eu nem vi. Não, já tava assim antes de começar. Eu, hein, tô aqui colocando minhas fragilidades em jogo e você vem me gongar? Vamos. Vamos de próximo. Ai, gente, com o bicho não. Com o bicho não que nós vamos chorar esse negócio de... Porque a primeira foi com o bicho não chorou. É porque eu tava resistente. Agora eu já dou suas tiras. Ó, cão visita túmulo de seu dono. Ai, vixi. O nome dele é Branco e desde quando meu marido faleceu, né? E todos os dias ele vai lá no túmulo, olha a foto dele e os vizinhos me avisaram e eu não acreditava, né? Eu fiquei muito emocionada com essa história porque todo santo dia ele descia aqui na nossa rua, aqui na frente de casa e ia pro cemitério todos os dias, duas, três vezes por dia. É demais esse cachorro. Ontem ele foi, hoje ele foi de novo, cada dia ele vai. É. Eu via que ele ia quase sempre o mesmo horário de manhã, mas a gente nunca pegou o tempo de seguir ele, né? Daí um dia a gente foi fazer exame de sangue, de manhã cedo, né? Daí eu disse pro meu marido, olha só, ele vai realmente todo dia no cemitério. Tava ali sentado de bem bom, né? Aqui é o meu lugar. Ele gostava muito do meu marido, Adhemar, né? Que faleceu. Quando de manhã ele foi para os bichos, ele já sentava na porta esperando ele, né? Pra brincar um pouco com ele, tava a pézinho pra ele, pra dizer um bom dia pra ele. Ai, gente, tadinho. E pior que o cachorro não deve entender, né? O que aconteceu. Será que ele entende? Ai, acho que não. Acho que ele vai ali, sei lá. Porque a foto tá ali e ele foi, né? É, ainda tá antes. É, né? Eu não chorei, hein, doutor. E o azar, a lágrima dessa daqui que... De ronda e o ai, ainda não chorei, hein? Reação da avó ao reencontrar a neta. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei porquê, mas esses vídeos de reencontro sempre me quebram. Sempre me quebram, me destrói, me destrói esses vídeos de reencontro. Não que eu ache bonito esse negócio desse povo que, tipo assim, que é obrigado a ir pra guerra. Sabe esses vídeos dos Estados Unidos que tem essa cultura, tipo assim, de homem vai pra guerra e lalalalala? Sim. Mas tem uma trend de vídeos que é, tipo assim, dos pais voltando pra visitar... Gente, eu já tinha, tipo assim, tentando ignorar a parte problemática disso tudo, de guerra e tudo mais. E focando no reencontro, gente, me derruba, me destrói. E aí Não chorei Nem eu Gente, mas esses vídeos de reencontro Ai, eu não sei nem o que dizer Tipo assim, é muito bizarro Você lembra tanto que eu chorei da primeira vez que eu deixei manhãs no aeroporto Daqui de São... Gente, pelo amor de Deus Parece que nunca mais ia se ver Se você soubesse que ia ver ela A cada dois, três meses Ai, eu não sei, gente Eu gosto mais de estar com as pessoas que eu gosto E eu sou muito mole pra me despedir, sabe? Ai, eu cheguei no ponto da minha cabeça Que eu acho que, tipo assim, eu vivi tão pouco Ali na cidade do interior, eu não tinha muita perspectiva de vida Que eu fiquei acostumada a pensar que os momentos bons iam ser só aquilo ali Iam ser tudo muito pouco Então sempre que eu tinha um momento bom Eu sempre contava muitos dias até acabar E sempre que acabava Tipo assim, eu achava que era o fim do mundo Ai, quando você vai se acostumando a ser feliz Com o tempo, hein? Você vai chorar no mesmo Vou parar de falar, senão vou chorar no olho Ai, gente, vocês saem de casa, foram assistir pra entreta E estão chorando junto com a gente, eu tenho certeza Não, você já sabia que ia ter chororô Tá no título Vamos ver se aqui é a carta pro pai Gente, pelo amor de Deus Eu peço perdão Mas não farei sentido algum Eu estar aqui em cima E não fazer aula Que me foi feito seis anos atrás Na cerimônia do jaleco Falta subir as escadas Meu pai gritou Filha, papai te ama Hoje, infelizmente, meu pai não está mais aqui Mas hoje eu quero gritar Pai, sua filha te ama E eu sou médica Agradeço a todos E novamente Parabéns, doutores e doutoras Nossa, hoje eu estou aqui só a tira Eu estou aqui, ó Só a cachoeira, gente Seu sonho era ver seus filhos com seu pai Que faleceu há 30 anos Então, com a nossa ajuda E de algumas fotos antigas Juntamos todos eles numa arte E fizemos essa surpresa pra ele Cadê a arte? Não, e a música está orando, né, gente? A música é distorcida Mas, ó, pra vocês a música está distorcida Mas pra gente a música está fazendo muito efeito aqui no ouvido, tá? E eu estou me emocionando horrores com essa música Eu estou me emocionando horrores com essa música Eu estou me emocionando horrores com essa música Eu sou guerreira, não chorei. Bom, meninas, não ganhamos o desafio, porque a gente acabou chorando no caminho. Ah, eu aposto que não teve ninguém que assistiu sem dar, pelo menos uma emocionadinha. Pelo menos uma emocionada tem que ter dado, senão você tá morta por dentro, tá bom? Ai, meu Deus! Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Muito obrigada, gente. E deixa seu comentário se você chorou ou não, que eu quero saber. Um beijo! Tchau!